Fala galera, beleza? Estamos de volta em mais um videozinho Tô fazendo um videozinho hoje No rolê, a mulher tá comigo na garupa Ela disse que gosta de correr Então a gente tá num rolezinho diferenciado Vamos ficar aqui de lado Calma, calma Isso é muito mais pra gente passar, tá? A gente é rir Isso é rabbi Ei, moa é, moa é Eita, moa é, eu Olha, olha Olha, eu não quero nem conversar contigo Não olha nem pra minha cara Que eu tô garupado com a mulher Não olha nem pra minha cara Passa também, passa também Olha, foi eu garupado, carai Bora Vamos nessa porra Olha, moa é, moa é, eu tô andando que só peste, velho Ei, a vontade de ter maneiro, né? Né? A minha mulher é linda, carai Não, meu Deus, velho Não, velho Olha, deixa Desisto Eu tô garupado com a mulher O cara tá perdendo todas, velho Não, deixa pra lá Deixa pra lá Esse aí ficou pra história É bom que tá gravado Pra depois dizer Não, o Sidney tá inventando O Sidney tá inventando Tá gravado E aí, amor, tá de boa? Tô Não é essa conversa Isso anda, não Isso é pra vocês verem Que eu não tô brincando Tô com a mulher Eu tô com a mulher Eu já disse que eu não gosto de correr Quando eu tô com a mulher Mas de vez em quando é bom o cara correr Porque aí os caras sabem Que o cara não tá brincando Meu Deus do céu Bandos e valores Olha a Harley lá, doido Já Acesse o canal do cara aí Harley 22k Tá aí na descrição dos vídeos Eu vou deixar pra vocês Moleque se garante Não adianta não Isso tá bufenta, porra Para Ô, meu Deus do céu Tá dando não, velho É porque não dá mesmo Vou esperar a Lucas agora Ei Vai devagarzinho, filho Tá não, pô Mas pra Harley Mas esse aí é o canal do cara Harley 22k Moleque aí tá entrando Agora no mundo de motofilmagem Se garante Nos vídeos Fez aí altos vídeos rochedos Ele postou um vídeo massa Ele fazendo Mostrando várias câmeras Da câmera dele, né, velho Vários ângulos, no caso Desculpa aí pelo erro, né De português Me apanhou garupado Me apanhou garupado Douglas Depois Tá filmado Depois eu vou mostrar Olha Tá chateado ele Hã? Olha Bruninho do fluxo Apareceu a margarida Ei Tu chegou agora, caralho Tu é foda Tá indo lá pro Marco Zero Bruno do fluxo Tem um canal aí com quase 8 mil inscritos Essa é a mini Ronald do Bruno Ele tá modificando Ela tá fazendo ela toda De estilo CB1000, tá ligado? Com as partes vermelhas Com azul Tá massa Show de bola a moto Acessa aí o canal dele Bruno do fluxo Bruninho do fluxo Eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra galera que gostar aí que curtir Mostrar pra vocês aí Show de bola o moleque também Faz altos vídeos legais Ele é evangélico Ele faz De vez em quando ele conta algumas histórias bacanas aí Sobre o evangelho O último vídeo dele agora que ele fez Foi falando Uma história aí sobre um rapaz que gostava de ir pro que queria Que ele escolheu entre o inferno e o céu Ele preferiu primeiramente o inferno E que na verdade a primeira vez que ele foi pro inferno O inferno era mil maravilhas Tinha tudo que ele queria e gostava na vida real dele E aí depois no outro dia ele foi pro céu Pra visitar o céu O céu era a mesma coisa Só que aí não tinha bebidas Não tinha mulheres Não tinha essas coisas E aí quando ele acabou Ele pediu ao anjo que descesse ele novamente pro inferno E aí quando ele chegou lá no inferno Era só Só o que não prestavam Só fogo Só sofrimento E foi onde ele desistiu né Mas É uma história muito bacana Acesse aí o canal do Bruninho do Fluxo O homem que escolheu o inferno Tá aí o link do vídeo Eu acho que eu vou tentar deixar aí na descrição do vídeo Se eu encontrar eu posto pra vocês Tá mais alta A rabeta dela ficou mais aí em pézinha É isso aí galera Eu vou ensaiar o vídeo por aqui A gente tá indo agora pro mato zero Daqui pra que a gente chegue lá eu faço outro E é nóis Tamo junto Valeu